Eu sou minha voz, eu faço e tenho vida Eu sou minha voz, eu aceito me acorajar Sem o todo meu, eu faço a cidade da minha Eu sou minha voz, isso é mentira Eu sou minha voz, isso é mentira Eu sou minha voz, isso é mentira Eu trabalho pra tudo, é mulher, que tem a dor que vai dar Só porque eu vi não me apelou, eu não me apelou Eu sou um corpo de corona, eu não me apelou Só porque eu vi eu que me interro, eu não me apelou Eu sinto o seu coração, eu não me apelou Eu escuto o mundo, não me apelou Abra o corpo, é todo mundo que eu perdi E a vida me apelou Esse dolor tá cheio de amulada, esse dolor tá mudando, pra dar minha vida E tem que virar, esse dolor tá meia que me afetou, meu cabelo tem que ir ao meu marido Tchau, tchau.